Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tem vídeo bagaraio aqui pra vocês, mano. Na moral, se inscreve aí que vocês não vão... Mano, são mais de 1800 vídeos, na moral. Já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição também pra vocês verem. Assim, dado o recadinho, né mano, que tem muito conteúdo aqui no canal, inclusive vai maratonar depois desse vídeo. A gente, passando pra avisar que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do TK, então vai lá, né, já sabe naquela malemolência, já comenta lá, Rafa Nunes reagiu ao seu vídeo, e a hashtag MT Curiazai, se tá maluco, mandar um salve pro mano do TK, aproveitar e mandar um salve pro mano do Joninho também, mano do Joninho, que acompanha os vídeos aí, se tá maluco. E é isso então, gente. Hoje a gente tá com o Então Eusoku, que é o Akasa, o Luffy, Adão, Midori, a Saitama, a Naruto e Ippo. Cê tá maluco, mano, é muita gente. E tem personagens favoritos aí, né. Quem adivinhar meu personagem favorito ganha um biscoito, mano. Comenta aí, se vocês vão adivinhar. Eu falei o nome dele aí, mano. Cê tá maluco. Então, gente, já chega de enrolação. Bora pra tela de react, bota o Red 7 e vem com o Rafa, vem gostoso. Já estamos aqui, galera. Primeira coisa, deixa o like pro cara e deixa o like pra mim, né. Não esquece, primeiro link na descrição, vídeo original. Então, gente, tirar a musiquinha, só bora. Olha, cê tá maluco. Scar, Blade e Razor. Cê tá maluco. Então, eu só. E se dizia, moleque. E se dizia, moleque. E me sou só o tempo parado. E tô até o fresco de céu. Eu sou a imagem semelhenta do meu pai. Olhe no meus olhos e a sua pressão cai. Você angustou minha amada. Assuma sua postura. Evolvendo o seu corpo, divido sua estrutura. Cá que você não te sou. Multificando o corpo. Agora não sou um somagem sem te dando som. Me joem 10 passos para trás, eu volto com o cunça e para a frente. Se eu te acarar, a capa, eu te rasgo até nos dentes. Como, como, nome. Direto pro combate. Vome, eu tá afetando de acordo com a circunstância. Não é segundo a terceira. Eu jogo ao quartam mais. Esse é o homem de borracha que te soca à distância. Sou terror do peso, pena. Toxi, a dor. Entre profissionais, esse é o mundo em que eu vivo. Rito, frazeiro e pra direta, tipo, dentro, senão. Velocidade nessa sequência, feito um rush e menúivo. Somente em cospos. Posso destruir. Olha o Saitamazinho. Midoriya. Al Maito. Não sento vergonha se não chão cair. Vergonha eu sento se não levantar. Nascer com fome de metade. Então vou jogar. A cansa da gente. Ser de humano rumo a sacrifazia parte de mim. Mas só eu tô rasgando o ar. Esse é o modo kushiki. Superarei velocidade, atravessado pelo universo. Generando o corpo, me desligo da dor. Não espere menos que isso de um lula superior. Famoso em Matahashira. Um lutador que casa. Tiraram a minha no passado, então eu me tonei a casa. Chave excessivo, veja onde chegou. Me sinto desafundado, tô sem vida no que eu. Tenho esse dano de herói. Me procura alguém melhor. Um adversário que não morra, apenas com um soco só. Você não sabe quem eu sou, nem o que conquistou. Um golpe no pescoço já desmaia o garoto. Não ligo se é humano ou se é criatura. Só quero um oponente que esteja à minha altura. Eu me tornei um lutador, é Jeff Jeff Smith. Ativando todo o fulgor e derrubo o Detroit Smash. Mano, me doeria. Você tá maluco, gente. Incrível, mano. Galerinha do céu, o que que foi isso, mano? Que tiro foi esse? P.K. do céu, mano. Incrível, incrível. O cara conseguiu pegar os meus... Tem personagens meus favoritos, inclusive. A da grande maioria, eu aposto, né, mano? Você tá maluco, gente? Deixa o like, deixa o comentário legal. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Não esquece de... Acabou esse vídeo aqui? Vai lá, mano. Vai lá. Que o cara merece. Se inscreve no canal TK. E é isso, mano. Vai no canal do Joanim também, mano. Os caras são bravos lá. Joanim Reactzera, mano. Você tá maluco. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só mudar a tela, né, mano? Agora sim. Espero que vocês tenham gostado desse Nerd Reactz... Nossa senhora. Chegou até a engasgar mais um Nerd Reactzinho aqui no canal. E, mano, não esquece. Primeiro link na descrição. Vídeo original do TK. Já se inscreve aqui no canal. A gente tem mais de 1.800 vídeos deliciosos pra vocês assistirem. Então dá pra maratonar. E eu duvido vocês não gostarem. E já me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Também tá na descrição. Então, gente, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu sei que você vai maratonar, né? E não esquece de ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. Então, gente, valeu. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí